Fala galera, aqui é o Vini, tudo bem com vocês? Pois é, chegamos no final dessa aventura audiovisual. Mas não acaba por aqui, ainda tem muuuito pra explorar. E nesse último vídeo, vamos falar sobre edição, que é uma etapa da pós-produção. Então, roda a vinheta! Mas o que é editar um vídeo? Eu não sabia muito bem como fazer isso, mas fui pegando a prática com os vídeos aqui do canal. Editar é dar sentido, clima e ritmo pra história que tu quer contar. E pra isso, temos alguns passos a seguir. Eu vou mostrar pra vocês com desenhos. Aliás, na pré-produção audiovisual, fazemos o storyboard, que é pra nos ajudar a visualizar melhor os planos. Mas seguindo no assunto de hoje, primeiro fazemos a decupagem, que é basicamente olhar todo o material que foi gravado. Lembra que lá no primeiro episódio, a gente conversou sobre roteiro, né? Então, ele é bem importante aqui na edição também. É a partir dele que entendemos o que vamos recortar. Ou seja, o que vamos usar ou não dos takes gravados. Tá, mas e se não tem o roteiro? É aquele ditado, né? Nunca é tarde. Depois de assistir todo o material, tu define em que ordem as imagens e sons aparecerão. Pra ti não te perder durante a edição. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o audiovisual, é que esse negócio de organização é importante mesmo. Depois da decupagem, o segundo passo é a organização do material. É onde a gente separa tudo o que temos. Faz isso do jeito que tu preferir e conforme a necessidade do teu vídeo. Desde que fique fácil de encontrar o que tu precise. Eu gosto de ter uma pasta pras imagens e outra para o áudio, por exemplo. E quando eu edito no celular, eu faço uma pasta pra cada projeto. Agora, com tudo organizado, que comecem os recordes! Primeiro, fazemos uma pré-seleção para excluir aquelas imagens tremidas e que não serão úteis. A memória do celular e do computador agradecem. Ok, agora levamos toda essa organização para o nosso editor de vídeo. Primeiro, a gente precisa criar o projeto, escolher onde ele vai ser salvo e definir algumas características. Depois, importamos todo o material. Geralmente, os programas e aplicativos funcionam com uma linha do tempo. Isso permite que tu vá inserindo teus arquivos um após o outro e também um em cima do outro. Mas isso eu explico depois. É importante observar cada plano com cuidado para entender e potencializar suas características. Na linha do tempo, tu corta, seleciona os melhores trechos e faz a montagem. Que é quando encaixamos os planos e áudios selecionados em uma ordem e ritmo que façam sentido para a narrativa. Sem esquecer do roteiro, né? E por fim, a finalização. Depois que montamos o nosso vídeo, ou seja, que ele está com a estrutura definida, os últimos detalhes são adicionados. Você pode corrigir a iluminação e cor das imagens. Aqui no aplicativo, tu consegue fazer essas correções indo em ajustar ou pode inserir alguns filtros. Também faz parte da finalização, inserir legendas, créditos, vinhetas e efeitos visuais, conforme for necessário. E já que estamos falando de áudio visual, né? Bora dar uma moral para os áudios. Na edição, tu precisa sincronizar os áudios com as imagens. Ajustar o volume do áudio principal e da trilha. E também inserir efeitos de som. E não podiam faltar as minhas famosas dicas, né? Dessa vez, é sobre aplicativos e programas de edição. Pesquisei e encontrei alguns. Esse que eu usei nos exemplos é o aplicativo CapCut. Então dá para cortar e fazer a montagem, adicionar transição entre os vídeos. Também dá para editar a cor e adicionar efeitos. Aliás, tem um monte de efeitos. E é tudo de graça. Outro aplicativo que eu testei é o KineMaster. Nele também dá para fazer tudo isso, mas não tem tantos filtros gratuitos. Ele é bem intuitivo, mas tem que ficar ligado. Ao criar o projeto, tu já tem que escolher o formato do teu vídeo. Porque depois não dá para trocar. E também tem o InShot, que tem vários recursos. Tu pode adicionar adesivos, textos, músicas, mexer na velocidade e congelar alguma parte do vídeo. Mas ele também não tem tantos efeitos gratuitos. O lance é experimentar, testar, futricar e ver qual aplicativo funciona melhor contigo. Agora, se tu quiser editar no computador, o KidenLive é um bom caminho. Foi esse que eu usei nos exemplos. E tem os programas famosos no mundo da edição, como o Premiere e o DaVinci. Aliás, o DaVinci é de graça, mas tu vai precisar de um computador bem potente. Beleza, teu vídeo está finalizado e pronto para circular por aí. Você pode te colocar nas suas redes sociais, YouTube, Vimeo, festivais, mostras e cineclubes. Aqui em Santa Maria, onde eu moro, tem alguns eventos bem legais de exibição de filmes. Já sei. Vou perguntar para o pessoal da TV Ovo, que eles conhecem melhor. Vou mandar aqui no grupo. E aí, pessoal, queria saber quais são os festivais e mostras que rolam aqui em Santa Maria. Vocês têm como me ajudar nessa? Valeu, saudade de vocês. Oi, Vini, tudo bem? Então, se você está procurando sobre festivais estudantis, aqui na cidade nós temos o Cinesche, que é o Festival Internacional de Cinema Estudantil. Acho que é bem legal você pesquisar mais sobre ele. Também tem o Assimetria, que é só para o pessoal universitário. O festival aceita produções da região sul do Brasil, da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Qualquer dúvida, pode mandar. Abraço aí, cara. E aí, Vini? Saudade, cara. Bem, aqui na cidade tem o SMVC, o Santa Maria Vídeo e Cinema, bem conhecido por aqui. Então, tu já sabe, né? Se quiser trocar mais ideias, saber como tudo acontece, é só mandar para a gente. Valeu! Bah, mas vocês são ligeiros, hein? Muito obrigado pelas informações. Abraço! Viu só? Tem várias possibilidades para mostrar o teu trabalho. Então, bora tirar o teu projeto da gaveta? Por falar em projeto, vocês curtiram acompanhar meus vídeos? Espero que sim, né? Eu aprendi pra caramba sobre audiovisual junto com vocês e tô felizão. Durante esse tempo fiz novos amigos, descobri outros usos para o post-it, usei todas as lâmpadas da minha casa, Descobri como treinar o meu dragão, Capaz, aprendi como fazer foley de asas de dragão, Às vezes fiquei meio enrolado. Mas com o estudo, prática e ajuda dos amigos, fui desenrolando essa aventura chamada audiovisual. E foi assim que cheguei até aqui, no nosso último vídeo. E pra finalizar com o pé no shape, quer dizer, com o pé direito, Temos mais um convidado especial. Se liga só! Tchau! 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 Tchau!